Beleza, bom, o dragão de Komodo topou, não sei se ele vai topar na... ele tem palavras ou não Mas eu vou fazer proclamera, não tô mais nem aí pelo resto Minha vida continua Eu vou mutar essa galerinha mula aqui, gente, que eu não quero... papo não, gente Pronto Eu não tenho maestria Eu não vou passar porque vão me matar, mano Será que eles vão me matar aqui ou não? Lá põe moral Beleza Que doente eu e ele, mano Que doente, mano Crita, buceta Beleza Agora a gente faz... Não termina o proxy A gente vai nesse bichinho aqui, ó Faz um dele Beleza Agora a gente volta pra torre aqui e farma de baixo da torre de boa E depois eu vou pra base e compro mais 3 lacrê negro Pra ele é melhor proxy, mata? Não é não Se fosse uma coisa comum A gente continuaria aqui de boa na vida Ixi, eu esqueci de falar que o Nocturne tá preferindo luta no estria Ele daria a mesma coisa também Eu não vou ajudar o Nocturne Eu, por mim, quero mais que ele mate o Nocturne, mano Provoca ele, vai, boa Boa Provoca Provoca esse Nocturne lixo, vai Provoca ele, mano Ele tá no Discord, mata Calma, eu não sei entrar no Discord, mano Eu tenho que esperar morrer Daqui a pouco eu entro lá Mano, olha que Nocturne burro da porra, mano Que nojo Ai, merda Aí Deixa eu tentar entrar no Discord aqui É que eu não sei usar o Discord, mano Ele foi base? Então vou base também Ah não Pronto Solado, lixo Acho que eu não sei fazer isso, não Mano, olha a cor da mera AP proxy, cara Olha isso Olha essa cor, mano Que coisa ridícula Eu estou estupitefado com isso, mano E agora, onde que eu entro? Hip in peace axons Stream do mata E agora? Ah! George is my man Alô, senhor Alô Alô Queen Não Tá na errada Aqui, streamer room Alô 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 Tudo bom Dragão Dragão, tipo, mudo Oi, eu mesmo Nossa, você tem uma voz de homão da porra Ó, tudo bem, mano? Tudo bem, cara Beleza Então Prazer em conhecer você aí Sim, você também Meia mesmo conversando É, a primeira vez, gente É o dragão aqui na stream Então Que aí, galera Beleza? Você conhecia essa tática do Proxetrinamer com o nacre negro? Não, cara Primeira vez É boa? É Eu vi num canal de YouTube O cara chama Yomu Ele faz level 1 Só que não continua Igual o Singe faz O Singe continua sempre Por quê? Não, porque ele não aguenta o sustento Só faz a primeira vez Aí depois ele taca o E dele Nos gordinhos Como é que chama? Do camp ali Em cima do Red, sabe? Sim Ele faz aquele pequenininho lá Faz uma Hydra E aquele negocinho Da capa De fogo solar Não, só a Hydra já tá bom agora Aí eu vou fazer proxy agora Com o Hydra Vou entrar na base dos caras Por que você não entra também aí, mano? Vamos entrar juntos? Ah, vamos entrar juntos, cara Então, peraí Na próxima Eu vou comprar statique aqui Eu vou na próxima, então Ok Ok, ok A Nida Tá indo aí E o Apple tá na base Eu vou matar ela, posso? Pode Vontade Olha a minha cura Eu curei tudo O Apple tá em... Não Não, não, eu tô de boa aqui Ela tirou 70% da minha vida Eu curei tudo Com 3 lacres negros Muito bom, velho Eu vou entrar na base agora aqui Pode entrar Eu preciso entrar na base também Só que a Nidali tá enchendo o saco É, eu juro aqui do jeito que tá... Ela tá no blue Né Não, é no começo Que ela te enchendo o saco Deixou uma ordem na base Pra dar TP em qualquer coisa Sim, sim Eu deixei Isso, é que eles vão banir a gente Por jogar off meta Que baniram um cara Jogando assim, mano Não, não Meu Deus do céu Isso, esqueci de falar Que ela lutava por perto Ah, mas... O Vidor tá aí pelo portão Pô, nem Eu vou mostrar Que eu desrespeito ele Tá, ele te ignorou Tá indo reto Agora tá voltando Mano, que cara cuzão, mano Mano, eu vou matar esse cara Vai matar Que cara cuzão da porra, mano Ah, ele tá enchendo o meu saco, mano É, eles tão te pingando Eu vou passar reto Eles tão te pingando Vou pegar no Vida Chicks Vou pegar no Vida Chicks Tá vendo, esse que dia você ligar os Lays, galera Os 300 ping aqui Foi uma maçã Dois doentes jogando isso aqui, mano Eu vou tentar entrar aqui Ok, como eu tô sem ult Vou entrar na base ainda Olha, o Jin tá comprando Pera, é, eles saíram da base Pode entrar já Não, não assim É, o Jin ignorou você O Jin ignorou você Ó, tá ali lá E a Lulu tão comprando Ok, ok Esse pode tá indo aí Aí eu vou recuar aqui Vamos fazer o Proxy, vai Ó a minha cura, galera Olha isso Nem precisa usar a minha cura Aquilo Lulu Mongoloide, mano Meu Deus do céu Se ver, o Brasileirão é um bicho mesmo Nossa, vou pegar toda a Wave, mano Olha que delícia Ó, o Fidel tá aí Ah, tá Ele tá nível 6 Ele vai me ignorar Ih, ele tá trollando Pegador de gordinho, ele quase morreu Olha isso, cara Mano, eu não quero matar ele O cara é chato Ih, ele tá me atrapalhando O cara é chato, mano Nossa, o Maestria ali Ó, o Echo tá indo aí, cuidado Tá O Echo tá nível 9 Não, mas vocês me mataram também não Agora eu não consigo enxergar Ah, ele tá bem não É, ele tá indo aí O Fidel também de novo O Echo tem Flash Não, tá de boa O Echo tem Ignite Meu Deus, cara Filho, eu tô trollando Os cara, eu morri Ai, ai, mata mula Posso matar mula Se despertar ult Ai, tava lagando Não, eu acho que tem que matar os dois Lagou, gente Eu acho que lagou aqui pra mim Olha que coisa doente Ela tá indo na pedrinha Ainda, mano Eu vou ir aí Pensei que eu vou ajudar Mas eu vou ficar dando risada Olha o cretão Olha o cretão Olha que doente O outro chega Tá ali lá Tá ali, luta aí Tá ali, luta aí Eu vou ajudar não, mano Meu Deus Mata esses dois nichos aí Eu não vou ajudar não, mano Que bom golode esses dois Mano, meu Deus Mata ela, meu Deus Que merda, mano Deixa eu botar isso, cara Ai, meu Deus Nocturne aí Morreu Que desgraça, mano Esse time Mano, olha isso Olha que time tryhard, mano Que nojo, cara Porra Tryhard é margem Mano até no top Sim Que cuzão, mano Pena que o meu time Foi melhor que o seu Cara Se o jogo fosse igual Agora, tipo assim Tudo bem A botão de sua perder Mas se a mid lane Tivesse perdendo O jungler 1 barra 4 Sabe Aí teria mais disputado Ó, ok Tenta aí Isso aí foi tudo pra empatar as torres, cara Sim Eles ignoraram eu Ó, agora o Fiddlesticks mandando no chat Ignora o Trin Mas ele foi o único que foi atrás de X Eu vou desmutar o pessoal aqui pra ver O Fiddlesticks O Fiddlesticks tá mais troll que a gente Eu e ele não tá troll, na verdade A gente tá jogando nosso jogo, cara Agora o Fiddlesticks tá Conscientemente atrapalhando o jogo Eu e o Sin Tão jogando nosso estilo de jogo Agora, é assim que joga o de Fiddlesticks? Não, cara Mas de Trynda e de Sing É assim que você joga Sabe Eu tô errado, mano Trynda tá jogando certinho, assim Assim como o Sing Então eu não sei o que vocês estão falando Vocês não Quem tá troll aí é o Fiddlesticks O troll é o Fiddlesticks, cara Nossa, eu mutei o dragão sem querer Quando você aperta Mutial Desmuta todo mundo E quem não tava mutado muta Ó, quem tá indo aí O Fiddlesticks que pediu pra ignorar Tá indo aí também O Echo tá comprando Tá indo aí Tá todo mundo indo aí, cara Cuidado Tô indo aí, não Nossa, eu trouxe todos os minions aqui ainda, mano Olha essa cor, que ridículo Melhor partida, cara Sim Ah, não posso ajudar não Eu quero fazer o Proxy Nem vou ajudar meu time, mano Isso aqui tem que ser zero assistências Não é, gente Tipo Se tem alguém que não é culpado pelo jogo É o Singed E eu Porque literalmente a gente fez nada isso aqui É culpa do time nosso Sabe Peguei toda a wave Usaram o Tryhardt Usaram o Arauzo Cara, eu tô precisando Não, acho que Proxy Trend é mais forte que Proxy Singed, hein Um Tiamat e negócio de level 2 hits, cara Meu Deus, cara É, olha a minha bot lane Tô bem mais forte que a deles Mid lane 604 Ah, no e dali do cara 251 Vou ficar só olhando aqui Não, quero ajudar meu time, não Sai daí, Thalila Mano, olha essa minha cor Olha isso 3 Acre Negro Tô com 3 mil de gold Mata, fala que o Brasileirão lixo Olha o que ele faz Hã? Mano, de novo Eu vou repetir pra vocês, cara Esse jogo aqui É eu e ele Anulando o top lane É como se a top lane não existisse É como se existisse Apenas 4x4 Então é um time melhor Que ganha 4x4, cara Eu não consegui entender como Que esse conceito Não é entendível pra vocês, mano Isso aqui é uma coisa Não tóxica Antimeta Alô, Lu, ainda aí Quer ajudar? Pegou red Ela falando pra mim Eu não E a torre do top Se bem Não, as duas tão batom, mano Mesmo tanto de hit, né Agora ela não cai nunca Não tem minion Ó, os caras me focaram, mano Eles tão focando mais tudo que eu Sim, mano Pois é É isso que é engraçado Nossa, essa sandália é muito ruim, mano Meu Deus Ah, mano O cara fica me provocando, mano Porra Ó, fica a dica aí pra você, dragão Trinamere e Prox, hein No futuro Ok, eu planei em Singed Eu vou de 30 Sério, cara Não, e eu tô com meus lugares Só de 30 Você concorda comigo que a gente tá fraco, cara? Ou não? Oi? Você concorda comigo que a gente tá um herói fraco? Ou não? Tá meio fraquinho por causa do Nerf, né? Agora é íntegra Não, antes de dizer já tava fraco Aquele item que tira dano ao longo do tempo Hoje em dia a maioria dos heróis counteram ele no Kai Tipo, Xana e Rakim Sabe? A gente tá um herói muito líquido Eu não tava, eu não tava, eu não tava, eu não tava sofrendo Porque eu não tava pegando muita gente que tava fazendo aquele item Eu consegui pegar 200 PdL bem fácil Não, não, assim, mas Tem o Nerf Tipo assim, um time de Elise É Sabe, Morgana É nojento Se for em bons jogadores, eles conseguiram dar o Singed É Eu parei de jogar mais de Singed, cara Tô gostando de bater na mer por causa disso Mano, eu vou olhar essa game pra morrer aqui Olha isso Esse era eu desleal, mano Segura Fica atacando eu Não, é verdade, mano Eu sou a cura Sim Nossa, é verdade Olha, eu vou ficar parado na base E tu fica se curando em mim ali Quando eu precisar É verdade, mano Não, mas eu acho que o pessoal vai ficar muito pistola com você, mano Não Ih, cê tá um barão lá Vamo lá, vamo lá Nossa, que isso Vamo lá Tô indo Ai, merda Eu enrezei minha espinha errado, calma aí Deixa eu curar, não sei então Cuidado, tá tancando o barão Cura um pouco aqui Meu Deus do céu Amo Agora Ó, tá ali lá, morreu Morre, tá ali lá, morre Não, Lulu Lulu, desgraçada, mano Nossa, eu tô rindo alto, mano Tem que ver menos Mano, Tridamera é muito idiota, cara Esse herói Faz uma sedenta pra curar Sim, vou fazer O pessoal aí tá falando algo no chat O Esquetaro O pessoal do chat tá falando algo A Lulu tá aqui, mano Ela não percebeu que eu não tô dando atenção pra ela Ela é carente Mato, que você não faz Pro de treinar P Por aí com Static Gumi Alto Sustent Clear Wave Porque aí vai ficar cagada a build Os dois ao mesmo tempo Não tem como Fica cagada a build Vai ser metade da eficiência de um Ou você vai treinar P mesmo Ou treina do jeito que eu tô fazendo, cara Não fica ruim Tudo cagado Manda, o jogo não termina Olha isso Olha os caras dançando Olha ali, ó Tá vendo? Levando a brincadeira, mano Olha ali, ó Tá vendo? Olha, tá vendo? Ó, lá tá indo aí Já que ela vai dançar também Mano, olha que nego tryhard, cara O Fiddle tá lá também, mano Mata ele, Fiddle Nossa Ah, que merda Tá lá tryhard, mano Aí eu reporto o Fiddle Você ama me perder tempo Que porra é essa? A Lulu escrevendo o Jot Ih, perdi Perdi a matchup Perdi a torre Nossa, é verdade A Lulu falando comigo Como você ama me perder tempo, velho? Que porra é essa? Entra no practice Compre seis itens E brinca de matar minion Mano, o Karmat está sendo Dalí, sério Ela está sem nada Ninguém tem nada Só Dalí tem flash Ela vai morrer ali, eu acho Sim Né, proxy Peraí, eu vou Ó, segura um pouco aí Eu não curo tanto Peraí, eu vou recuar aqui Eu não sei, mano É que na época eu matava a torre Do, do, do Do, do Hermen Dinger Então, descontava Foi 500 a 30 minutos de jogo, cara Holy Como é que eu consegui 500 a 30 minutos de jogo, mano? Alguém sabe? Como é que eu consegui? Nossa, falta muito o 500, hein? Não foi 500 a 37 minutos, não 536 Ah, então eu consigo Ah, o jogo vai acabar antes, né? Pode ignorar este share Só quero aparecer no YouTube mesmo Ok, apareceu no YouTube Ah, é que eu pegava três waves É verdade, que você derrote Olha, o dragão é mó de boa, mano Mas aí a Raid não gosta de tipo de jogador, né? Prefere os Fonfons da vida Comprei skin de Asuo Ai Gente, se você tá por perto, mano Jogo do lixo, mano Lixo no bom sentido Você streama, dragão? Quanto, quanto tempo? Eu faço faculdade e... Faculdade o quê? Fim de semana, quando dá tempo Não, não, você streama fim de semana Tem muito trabalho Você streama fim de semana, certo? Sábado, domingo e sexto Você estuda o quê? Eu faço ciências da computação Nerdão, hein? Eu faço ciências da computação Eu faço ciências da computação